Vai dizer que eu to mentindo, 3 maluca não É um capacete Tomei no rio Achei que era 3 Eu ainda É verdade Filha da mãe Não vou gravar Eu achei que tinha 3 em cima da moto Cara deixa eu gravar Pelo menos uma potinha tem que tirar Parece que tem 3 mesmo Vou gravar Não me parece que tem 3 em cima da moto É só no Brasil Isso é só no Brasil Puta que me pariu O Brasil ele supera todos O país da piada pronta Acabou